O que é seu nome? Martin Martin Como você chama ele? Martin 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 Americano de Nova York torcendo para a Argentina Messi 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 Você é idol Ah é? Meu nome é Thiago Oh é? Sempre Eu fui para o Barcelona para o assistir Tudo Eu amo Messi Messi é o melhor Messi no Barcelona Oh é Argentina Messi Olha aí, apaixonado pelo Messi Então um americano representando a Argentina Aqui no Beira Rio Vamos embora, que torcida é essa? Vamos, mano Obrigado, Rafael Vamos Tenho tempo Você tem um vídeo? Sim Alentão Vamos, Marica Valeu Valeu É seu tempo Martin Messi Martin Martin Messi É seu tempo, meu amigo Ok? 1 2 Go Now 1 Go 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 Você está bem, Martins! Go, go, go Messi! Eu tenho 4! Você não sabe como se torna! Go Messi! Go! 7! 8! 10! 9! Go Messi! 10! Go Messi! 10! Go Messi! 10! 10! 10! 10! 11! 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 Obrigado!